Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como acessar o seu domínio sem estar apontando na hospedagem da HostGator. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, caso você deseje acessar o seu domínio na sua hospedagem, porém sem ainda apontar o domínio ou o domínio ainda não foi registrado, eu vou estar ensinando pra você. Então aqui eu vou usar de exemplo o domínio host2b.com, que atualmente eu acessarei, ele vai mostrar uma página em branco, não existe nada, porém ele está adicionado na minha hospedagem e já está com arquivos do meu site. Então o que eu vou fazer é simplesmente editar um arquivo no meu computador pra apontar pra minha hospedagem no meu computador. Então pra isso a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o IP da sua hospedagem, então eu já deixei separado aqui o meu IP, então basta acessar o seu painel da sua hospedagem, pegar o IP referente ao seu servidor e estar utilizando ele. Então no meu caso eu já deixei meu IP aqui, caso você não saiba como fazer isso, saiba como ver o IP, basta acessar o suporte que eles vão conseguir melhorar pra você rapidamente o IP da sua hospedagem. Então o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui na opção iniciar no Google, o sinalzinho do ícone do Google, e nós vamos procurar por bloco de notas. Então aqui ele vai abrir a opção de bloco de notas e a gente vai ter que abrir como administrador. Então pra fazer isso basta clicar aqui no botão direito do mouse e clicar na opção executar como administrador. Então basta clicar e prontinho, ele agora abriu o bloco de notas, normal como qualquer outro, porém ele está com a função de administrador. Então nós vamos vir em arquivo e clicar aqui em abrir. E após fazer isso agora a gente vai ter que ir num disco específico. Então pra isso nós vamos vir aqui na opção dos arquivos em disco local C, que é onde fica o sistema operacional do Windows. Vamos na pasta chamada Windows. Aqui nós vamos procurar uma pasta chamada System32. Então aqui System32. nela nós vamos pesquisar e procurar a pasta com o nome de driver. Você simplesmente pode clicar e procurar com D. Então vamos aqui na opção de drivers, que é a pasta que a gente precisa acessar. Em seguida a pasta com o nome de etc. E nesta pasta a princípio ele vai mostrar a opção de não tem item correspondente à pesquisa. Ou seja, não tem nenhum arquivo aqui, porque por padrão ele está procurando documentos de arquivo em .txt. Então o que a gente vai vir é nessa opção onde está o .txt, clicar e selecionar a opção de todos os arquivos. Após fazer isso ele vai mostrar alguns arquivos e o que ele vai acessar é o primeiro arquivo com o nome de hosts. Então basta clicar nele e clicar em abrir. Prontinho, agora ele abriu esse arquivo aqui que tem várias configurações e a gente simplesmente pode ir até o final e dar um espaço. E aqui é onde a gente vai estar configurando para o nosso domínio acessar através do IP. Então para fazer isso basta vir no IP que você deseja. Eu vou pegar o IP da minha hospedagem, que eu já falei para você pegar no seu painel de hospedagem. Vou dar um ctrl c para copiar. E vou colar aqui, vou dar um enter e colar de novo. Então eu vou deixar duas linhas com esse IP. E agora eu simplesmente vou colocar o nome do meu domínio do lado do IP. Então eu vou colocar simplesmente como host2b.com. Embaixo eu vou botar a mesma opção, porém www.host2b.com. Caso seja um domínio, por exemplo, blog.host2b.com, blog.seu domínio, você coloca apenas uma vez, não precisa colocar com www. Então após fazer isso, você já configurou corretamente, agora basta vir aqui em salvar. E prontinho, a partir disso, quando você acessar o nome do seu domínio, aqui no meu caso, host2b.com, ele vai exibir os arquivos que estão nesse IP aqui. Porém, isso é apenas no seu computador e em qualquer outro computador não vai alterar nada. Então por fim eu vou recarregar a página. E agora ele magicamente vai mostrar o site que está criado na minha hospedagem. Se eu remover esse comando e salvar o arquivo e recarregar novamente o site, ele não vai funcionar, ele vai aparecer a tela em branco. E se eu voltar aquele comando e salvar e recarregar novamente a página, ele vai abrir novamente o meu site pegando os arquivos do meu servidor. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.